Estou aqui com o Dell P8 9G, ele está com extrema lentidão na inicialização, até depois de carregar os programas, mas isso está irritando muito o nosso cliente, então vamos dar um jeito, se você tem o igual, vem comigo que eu vou te dizer o que tem que fazer nele aqui. Vamos lá, primeiro, sugerimos o upgrade de HD para SSD e dobrar a quantidade de memória, ele vem com 4GB de DR4, dobrar para 8GB de memória. Então vamos lá, vamos abrir, mostrar como é que faz isso na prática aí, vem comigo. Então, abrindo aqui o notebook, é o nosso Dell, eu vi aqui que ele tem um HD mecânico, e só que ele tem um espaço para SSD também, olha só, NVMe, pô, esse cliente é muito brother, além de ser meu xará, então eu vou botar um SSD NVMe para ele, bonitão, vou botar um M2, vai preservar o dele, fazer uma surpresa para ele, vai melhorar a velocidade do computador dele, não vai perder armazenamento também, pô, show de bola, vai ficar super agradecido, e é isso aí, vou instalar aqui rapidinho. Já bota o sistema para funcionar. Olha que bonitinho que ficou, ó, foi feito para ele, ó, bonitinho, bonitinho. Então vamos lá, vamos chalar esse sistema aqui. Música